Olá, marhaba pessoal, Kifkun, Inshallah, Mopsutim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe. Ahla ou Sahla? Ahla ou Sahla este que é nosso quarto encontro desta que é maravilhosa, 15ª Semana do Árabe. Neste encontro, conforme o título diz, vou trabalhar a escrita árabe, a sua base, o alfabeto, as pronúncias, como escrever suas primeiras palavras. Lembrando que esta Semana do Árabe vai até sexta-feira, dia 5, Inshallah. E sim, muita gente já está perguntando, quem nos segue sabe que a Semana do Árabe geralmente é fechada com chave de ouro, onde oferecemos super descontos em nosso curso de Árabe Conversação, que é a plataforma roxa, e o curso de Árabe Escrita, que é a plataforma marrom. E além dos super descontos, vamos lhes dar um presente especial, não será sorteio. Cada aluno ou aluna novo ou nova vai receber um presente junto com o seu curso. E para os novos por aqui, por favor entendam, nós temos então separadamente um curso de conversação, onde você aprende a falar e entender árabe muito rapidamente, sem passar pela escrita. Isso é feito através da transcrição fonética. E temos também o curso tradicional, digamos assim. Neste você é alfabetizado, mas não para aí. Você não aprende só as letras e ponto. Você vai aprendê-las e a escrever palavras e fazer frases. Vai aprender a falar e entender, mas o foco é a escrita. Estamos colocando aqui na descrição do vídeo, ambos para você conhecê-los por fora. Não tenha medo, você clica e vê o curso por fora. Número de aulas, conteúdos, bônus, vídeos extras, etc. Só não adquira ainda, espera terminar a semana do árabe, nós vamos comunicá-los sobre o desconto e os presentes. E vamos ao conteúdo desta videoaula. Nesta videoaula, então, focada na escrita, eu quero falar com você que não tem conhecimento algum da língua árabe escrita, ou muito pouco, eu começo lhe dizendo que o alfabeto árabe, na verdade, se chama abjad, porque é uma língua baseada nas consoantes. As vogais na língua árabe escrita, elas ficam em segundo plano. Vocês vão ver que muitas vezes nem aparecem. Elas estão lá, elas são pronunciadas, mas não necessariamente precisam aparecer. Este é o alfabeto árabe. São 28 letras, bem diferentes do que você está acostumado, claro, com a língua latino-romana. Árabe é uma língua semita, similar ao hebraico. Hebraico também tem um alfabeto bem diferente do latino-romano, diferente do árabe. Mas só para exemplificar, línguas semitas são bem diferentes. O que acontece com a língua árabe? Veja só. Nós temos as letras que são bem diferentes. O pontinho faz parte da letra. Isto aqui, por exemplo, é a letra B. Já isto aqui é a letra T. Mas o mais interessante na língua árabe, que muita gente fica surpresa quando descobre, é o seguinte. Aqui, nas línguas latino-romanas, a gente está acostumado, por exemplo, eu vou escrever xícara. X-I-C-A-R-A. Mesmo que letra cursiva, e faz tempo que a gente não escreve mais cursiva, né? Tudo agora. Então, eu escrevo xícara assim. Em árabe, você precisa entender que, para eu escrever essa palavra, mesmo que eu saiba as letras, em árabe é funjan. F-N-J-A-N. Em árabe, xícara se diz funjan. Pronuncie, vamos lá. Funjan. Não basta colocá-las assim. E sim, árabe é da direita para a esquerda, tá? Mas, de novo, diferente aqui da língua latino-romana, onde você coloca as letras uma do lado da outra, ou até as emenda com um pequeno bracinho colado, em árabe, as palavras são feitas porque as letras se fundem. A letra não apenas fica do lado, nem cola. Ela realmente se funde, a letra que está do lado dela. Numa analogia simples, imagine que cada letra é feita de um metal, pode ser? De um metal bem suave, bem maleável. Você pode aquecê-lo, enfim. Quando você escreve em árabe, essas letras se modificam. Algumas muito pouco, algumas mais. Mas elas se modificam para se grudar, para se emendar com as posteriores. Um exemplo é xícara. Xícara, em árabe, se escreve assim. FUN JAN. Percebeu? Essa letra ficou igual. Essa aqui também. Só que veja o que aconteceu com essa, que é a letra F. Ela perdeu toda essa parte e só ficou o começo dela, percebeu? Essa ficou muito igual, né? Só que ela está grudada com essa, que perdeu toda essa parte. Só ficou essa aqui de cima. Veja. Só essa com o pontinho aqui. FUN JAN. E nesse momento, muita gente deve estar pensando, meu Deus, eu nunca vou aprender isso aí. Eu já achei difícil saber que são bem diferentes. A gente brinca, né? Muito aluno novo chama de minhoquinha. Parece um monte de minhoquinhas e tem pontos. Agora você está me dizendo que não basta eu saber as letras separadamente? Olha, eu estou nisso há 30 anos. Já tive muitos alunos de todas as idades. E eu lhe garanto, muitos começaram do zero. Não tinha ideia igual você. E hoje, lê e escreve muito bem. Aqui neste canal, no Fale Árabe no YouTube, tem ali na sessão Falando Árabe um Minuto, alunos que eu estou te dizendo. Fizeram o curso de escrita e de conversação, ou de conversação depois de escrita, enfim, e tem eles ali escrevendo, te mostrando. Não desanime. É um pouco mais difícil que as línguas latino-romanas? É. Mas não é impossível. É uma questão de persistência, estudar. Como eu disse, no nosso curso, você vai aprender essas letras sozinhas e vai aprender exatamente a emendá-las, cada uma qual formato fica. Quando eu digo que não é impossível, porque é um número limitado. Desculpa comparar, mas quando se fala em chinês, mandarim, por exemplo, 5 mil, 6 mil caracteres diferentes, aqui não. Tem 28. Algumas realmente mudam. Pouco, muito. Algumas nem mudam. Mas é, o desafio é proporcionamente do tamanho da alegria quando a pessoa começa a ler e escrever. Agora, continua a te contar mais. Veja só. Aí o que acontece? Falei das vogais, né? Olha só. Então, em árabe, nós, explicando de uma maneira mais simples, nós temos o que a gente chama aqui no Ocidente de vogais longas e vogais curtas. Isso porque, óbvio que a vogal longa, o nome já diz, o som do A, do U, vai ser mais longo, vai ser esticado. Já na curta, A, U, I vai ser mais curto. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu separei a palavra leite pra vocês. Pra escrever leite em árabe, eu vou precisar da letra Rá, a letra L, I, e a letra B. Em árabe leite se diz Halib. É um Rá, esse H ponto bem airado, quem tá me acompanhando já treinei bastante. Rá. Um L. Um I bem longo. No curso de transcrição, pra não confundir, eu sempre coloco um risquinho em cima, então meus alunos já sabem. Quando tem uma vogal e um risquinho em cima, estica esse som. Então, Halib é leite. Mas eu coloquei a letra Rá e já fui pra letra L. Aí você vai me perguntar, cadê o A? Pois bem, em árabe, esse A, vogal curta, é um risquinho que eu coloco em cima da letra. Então, pra eu escrever, vou apagar aqui, pra eu escrever leite em árabe, eu escrevo assim, Halib. Literalmente, isso indica que é um A curto em cima do Rá. Rá. L, esse é um I longo. Halib. E fechou com o B. Porém, eu preciso que você entenda o que eu vou lhe falar agora. Preste atenção. Colocar a vogal curta não é obrigatório. Melhor, quem já é adulto, a partir dos 12 anos, 13 anos, árabes, a partir dos 12, 13, quando já domina bem a língua, já escrevem sem as vogais curtas. Porque a gente sabe que elas estão ali. Mas, peraí, professor. Vai que ali tá escrito outra coisa. Vai que é R, vai que é R, vai que é R. Hum, legal. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer um teste? Você que é brasileiro e fala português, vamos lá. Não vou fazer... Não vou pedir pra editar. Eu vou ficar de costas pra você, eu lhe peço um pouco de paciência. Quando eu sair da frente, eu quero que você leia o que eu escrevi no quadro. É em português, tá bom? Fica comigo, por favor. Não desliga. Lá vou eu. Peraí, eu tô escrevendo. Só um minuto. Só um minuto. É pra você ver que a gente não vai editar. Preparados? Então, ó, quando eu sair da frente, eu quero que você leia em português, em voz alta, beleza? Um, dois, três. Foi. Por favor, leia. Eu tenho certeza que toda pessoa que tá me assistindo, brasileira, que fala português, é claro, acima dos doze, treze anos, certeza, leu. Ontem fui à casa de minha mãe, lá comi feijão e arroz. Pergunta, como é que você sabe que aqui tá escrito ontem, sendo que eu omiti o e? Como é que você sabe que aqui tá escrito feijão, se eu omiti feijão? Eu tirei duas letras. São duas coisas. Primeira, o seu cérebro, que já fala muito bem em português, ele não lê, ele reconhece a palavra. Quando você bateu o olho, você reconheceu que era ontem. Depois, a gente usa, a gente, o nosso cérebro usa lógica. Se eu falei que, na casa da minha mãe, eu lá comi, eu comi o quê? Ferro velho? Eu comi farafuso? Parafuso? Entendeu? Então o cérebro, ele é muito rápido. Se eu comi, é comida. F, então é feijão, pronto. Feijão combina com o quê? Com arroz. Eu prometo que se eu tivesse colocado feijão, E, A, assim, vocês ainda iam acertar? Então, em árabe, a mesma coisa. As vogais curtas, que são símbolos, eu só mostrei um, vou mostrar mais, que são símbolos, eles são necessários para quem está sendo alfabetizado, lá nos países árabes são usados com crianças, é claro, mas chega um momento que não precisa mais. E são eles, por exemplo, então aqui está escrito a letra B, tá? Três vezes, B três vezes, o risquinho em cima é um A, o risquinho embaixo é um I, tá? E essa, esse, uau pequeno, é um U. E, de novo, eu sei que para algumas pessoas está piorando, meu Deus, tem isso também, calma. O objetivo dessa videoaula é te mostrar o princípio da base da língua árabe, escrita, de novo, para vocês terem uma ideia, o nosso curso de árabe com escrita, se você entrar aqui, dá uma olhada, por favor, as primeiras doze aulas são de alfabetização, depois da décima segunda, aí você começa a escrever palavras, da vigésima segunda em diante, frases, frases, tipo, onde você estava ontem à noite? e você vai responder em árabe, sei lá, ok? É um curso que foi desenhado para ser feito em média em oito, nove meses. Então, é possível, muita gente já fez e já aprendeu, ok? Então, vamos lá. Conforme eu prometido, passei a base, eu queria lhe mostrar algumas palavras para você tentar em casa, tá bom? Então, o que você vai fazer? Se você já está com um caderno aí, ótimo. Se não, pausa esse vídeo um momento e pegue um caderno, de preferência caderno, que tenha linhas, não folhas em branco, tá? Mas tudo bem, se você está aí, só tem um guardanapo agora, tem um pedaço de papel de saco de pão, a gente se vira, né? Mas por que eu falei com linhas? É mais legal quando tem linhas para eu te orientar melhor como escrever, beleza? Então, vamos lá. Algumas palavras para você ter o prazer de escrever. Eu gosto muito da palavra casa em árabe, que é bait. Então, gente, é da direita para a esquerda, tá? De cima para baixo. Então, você vai ver que a minha mão, e você vai fazer igual, sempre de cima para baixo e direita para a esquerda, entendeu? Não que árabe dá para escrever igual japonês, não, eu estou dizendo assim, você vai ver que a sua mão em cima da linha ela faz esse movimento, ok? Tá. A palavra casa, por favor, pegue aí a sua caneta ou o seu lápis e faça exatamente isso, espera eu fazer. Pensa num pote, uma bacia, mais uma e mais uma. São três bacias, ok? De novo, ó, uma, duas, três. aí você tira a mão, coloca aqui um ponto, coloca aqui dois e aqui dois. E você acabou de escrever bait, casa em árabe, bait. Outra palavra bonitinha, vamos fazer o leite? Vamos, que eu mostrei na aula. Leite. Você coloca a mão um pouquinho acima da linha e faz o que parece uma cabeça de passarinho. Vamos de novo? ó, não tira a mão. Agora, sobe e desce na mesma linha, faz aquelas duas bacias, uma, duas. Agora, você tira a mão, coloca dois pontos aqui e um aqui. E você acabou de escrever halib, halib. Vamos fazer a xícara? A xícara é o seguinte, você faz, ó, um pouco acima da linha, faz uma bolinha e desce. De novo, uma bolinha e desce. Faz uma baciazinha, tira a mão, faz a tal da cabeça de passarinho. se alguém tá passando aí por trás, tá ouvindo eu falar e não sabe do que que se trata, o que que cê tá assistindo aí? Bacia, cabeça de passarinho, o que que é isso? São códigos? É alguma aula de espionagem? O que que passarinho, cabeça de águia e tal tá fazendo aí? Não, sério, vamos de novo, peraí, vamos de novo, vamos de novo, porque eu distrair vocês. Então, assim, faz uma bacia, tira a mão, faz lá a cabeça de passarinho e sobe, e uma bacia solta. Funjana. Vamos de novo? Assim, uma bacia, tira a mão, a cabeça de passarinho, sobe, tira a mão, a baciazinha. Funjana. Funjana. Olha só, vou dar um spoiler aqui. Amanhã na live, inshallah, às 20 horas do ar de Brasília, nós vamos colocar isso aqui pra vocês baixarem. Aqui tem os pronomes em águia, árabe, você vai poder imprimir na sua casa, não tem impressora, você vai poder abrir na sua tela, baixar no celular, e escrever quantas vezes quiser pra aprender a escrever os pronomes. Eu, você, ele, ela, nós, eles e elas em árabe. Então, mais um motivo pra você não perder a live de amanhã, nós vamos não só colocar este, mas o pessoal levou aqui de mim, tem também mais duas folhas que vão amanhã na live de árabe conversação e uma de gabarito pra você conferir o seu trabalho. Por favor, se gostou dessa videoaula, dê seu like, comente, cada comentário que você faz nos ajuda a divulgar o trabalho. E é claro, continue conosco nesta maravilhosa Semana do Árabe, hoje então, segunda-feira esta aula, amanhã tem live, quarta tem mais aula, quinta tem live, a partir do dia 4, os cursos que você já pode visitar vão estar com baita desconto e eu amanhã vou falar do presente. Obrigado pela audiência, vamos nos falando, um grande e forte abraço, até logo, Salam!